Eu achei muito legal, apesar das controvertidas opiniões das redes sociais, a volta de Romário. Pelo menos um jogo pelo América Carioca, jogando pela Série B, segunda divisão. Ele fez um contrato simbólico, vai ganhar um salário mínimo e vai devolver esse dinheiro para o próprio clube. Mas vai ser uma grande emoção, é uma grande jogada de marketing. Eu, pessoalmente, achei muito legal. Imagina, esse jogo do Romário vai ter transmissão pela televisão, todo mundo vai querer disputar essa transmissão, vai ter placas de propaganda em torno do gramado do estádio onde o América jogar, vai ter patrocínios, vai ter muita gente querendo anunciar na camisa do América. Olha, foi muito legal, não vejo nada contra, apesar dos quase 60 anos de Romário. só tenho a aplaudir e vibrar, esse jogo eu não perco. Até para matar a saudade do baixinho, né, brother?